Vamos falar agora de compulsão por compras. Olha, diante do cenário que vivemos, vem sendo comum o transtorno do controle de impulso caracterizado pelo descontrole do desejo de comprar. Segundo a Organização Mundial da Saúde, cerca de 8% da população possui a compulsão. E sobre esse assunto, eu vou conversar agora com a neuropsicóloga Eveline Lima. Boa noite, doutora Eveline. É um prazer muito grande ter aqui no Jornal do Estado, viu? Eu que agradeço pelo convite. Obrigado. E eu começo perguntando à senhora o que é compulsão. Justamente o comprador compulsivo. Como podemos avaliar um comprador compulsivo? Gilvan, a compulsão é um transtorno de controle do impulso. A gente não consegue controlar o impulso. Na verdade, a maioria das pessoas tem a compulsão ligada à dependência química, ao uso de drogas. As substâncias químicas, a maconha, a cocaína, o álcool. Só que não. A compulsão, ela está ligada, ela está relacionada à situação que gera prazer, né? Independente de ser a substância química. Então, pessoas que passam horas no computador, pessoas que sentem prazer no ato sexual, pessoas que sentem prazer na atividade física. Então, a compulsão, ela não está ligada só às substâncias químicas, ela está ligada à situação de prazer, que nos gera prazer. Só que esse prazer, né? O nosso cérebro, ele reconhece, né? E toda situação de bem-estar, o nosso cérebro, ele assimila e ele quer mais. Então, é aí onde está a compulsão, o controle desse prazer, dessa situação, desse impulso que falta. Podemos caracterizar como uma doença, doutora? E quais os primeiros sintomas? A compulsão, assim como o alcoolista, ele não tem cura, ele tem controle. Toda compulsão, ela gera um sofrimento psíquico, né? Então, o portador da compulsão, da compra ou da substância química, né? Ele precisa, com certeza, trabalhar o autocontrole. E existe alguma explicação, doutora, justamente sobre o que provoca esse transtorno? A situação de prazer. Como eu falei pra você, o nosso cérebro, toda, por exemplo, vamos dizer que eu tenha uma vontade de comprar, eu vou ao shopping e compro. Aquela compra, ela vai me gerar um prazer, né? Ou seja, o meu prazer é a recompensa pro meu cérebro. Então, o meu cérebro, ele produz dopamina. Então, quanto mais dopamina eu tenho, né? Que é a recompensa, mais feliz eu me sinto. Então, eu estou indo de acordo com o que o meu cérebro tá mandando. É a recompensa que eu tenho. Então, é como diz, é uma bola de neve, né? É como o álcool. Se você se alimenta dele, você vai se alimentando e aí eu gero o prazer. O meu cérebro vai alimentando dele. Se eu não tenho, se eu não trabalho o controle daquele impulso, eu vou trabalhar, o meu cérebro, ele vai pedindo, eu não tô controlando, então eu estou satisfazendo o meu cérebro. Então, vai condicionando ele a pedir mais e mais. A senhora acha que agora, com esse cenário da pandemia, aumentou? Com certeza. Quando você fala que 8% da população foi diagnosticada, né? Esse controle, Gilvan, ele é muito incerto. Por quê? Porque, geralmente, o compulsivo, ele não se diagnostica, ele não se reconhece compulsivo. Então, é um diagnóstico muito difícil de ser feito, porque eu sempre falo que são as pessoas ao nosso redor que conseguem identificar aquele transtorno e conseguem convencer aquele portador de compulsão a buscar ajuda. Então, esse número, ele é muito incerto. A questão da pandemia influencia, sim. Na verdade, a gente tá no século que eu chamo de indústria de consumo, né? A gente busca um corpo ideal, a gente busca ideal que não existe, né? A gente busca as redes sociais que nos influenciam cada vez mais ao consumo e no momento em que nós estamos, nós tendemos a estar mais ansiosos, mais angustiados, ociosos, que isso abre brecha, né? Pra gente consumir mais. É, Velhine, mas eu acho, eu ajo às vezes por impulso, eu compro por impulso. Com certeza, nós compramos por impulso, todos nós. Mas o que diferencia um compulsivo pra um ato, vamos dizer, um ato patológico pra um ato normal, né? O ato normal é aquele que eu compro às vezes por impulso. Aquela compra, ela está afetando a minha conta bancária? Aquela minha compra, eu compro, 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 que eu não consigo pagar? Eu estou tendo prejuízos financeiros? Eu estou tendo prejuízos pessoais? Eu estou tendo prejuízos nos meus relacionamentos? Aí sim, é onde a gente precisa se atentar e buscar ajuda. Bom, doutora, muito obrigado. Foi importante essa sua orientação e falando sobre justamente quem faz compras, os compulsivos, né? Muito obrigado, boa noite. Um grande abraço pra senhora. Boa noite, obrigada pelo convite. Obrigado.